E aí, você vai chorar sobre o que, Iris? Sobre o casamento dos meus pais. Seus pais já casaram. Eles casaram hoje. Chora, Iris. Quero entender melhor. Tá, então. Hoje tá fazendo 20 anos que os meus pais se conhecem e eles resolveram casar. E aí eles estavam pensando em fazer uma viagem tipo uma lua de mel. Só que eles não querem me levar e nem meu irmão. E eu acho isso mais justiça. Porque eles tiveram... Não! Eles tiveram 20 anos pra fazer isso. E agora eles... E agora? Eu e meu irmão somos um problema na vida deles, entendeu? Se eles quisessem viajar antes, viajassem há 20 anos atrás. Não agora que a gente existe. Eles não querem levar a gente. E eu acho isso injustiça. Sai daqui. Sai daqui. Sua mãe e seu pai botaram você no mundo. Vai levar, vai trabalhar pra pagar sua passagem. Os caras não foram viajar porque você nasceu, criatura. Tinha que economizar dinheiro pra te dar comida. Você e seu irmão. Bando de mal agradecido. Que que é isso?